Olá, galera! Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje eu trago mais uma pílula do conhecimento fresquinha preparada aí pelo Prepara Goiás, que trouxe para vocês hoje exatamente um lembrete, que a gente tem que lembrar mais ou menos aí do que é elemento químico. Então, hoje nós vamos falar um pouco da simbologia dos elementos químicos, só para dar aquela frisada mesmo e aquela esquentada aí nos estudos de vocês. Então, venha cá com a gente, olha só. Elementos químicos, né? Eles são representados aí pelo símbolo atômico, então a tabela periódica tem 118 símbolos, então esse X representa aí os símbolos atômicos. Então, tem que ter o símbolo atômico, acima dele tem que ser representado o número de massa, que é representado pela letra A. Ixi, vamos de novo? Isso aí está feio. Espera aí. Vamos de novo? Espera aí, só deixa eu apagar isso aqui. Esse trem não apaga. Podemos. Fala, galerinha! Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje eu vim com uma super dica aí, uma pílula do conhecimento, ó, bombástica. Hoje nós vamos falar sobre elementos químicos, a sua composição, como é que é a composição do elemento químico, o símbolo, o que é que fica acima dele, o que é que fica abaixo dele, quais são as representações, quais são as letras que representam essas coisas que a gente quer saber sobre o elemento químico. Então, vamos dar aquela relembrada. Vem comigo, vamos lá! Olha só, elementos químicos, ele é representado pelo símbolo atômico, que no caso está representado pela letra X, mas claro que dentro da nossa tabela periódica nós temos 118 elementos químicos, então o símbolo atômico, ele vem bem grandão ali no meio. Acima do símbolo, nós temos o número de massa, que é representado pela letra A, e abaixo nós temos o número atômico, que é representado pela letra Z. Lembrando aí, galera, se liga, que o número atômico também pode ser prótons, tá bom? A quantidade de prótons, então a quantidade de prótons de um elemento é a mesma coisa que você está falando, que é o número atômico. Então, pegando o elemento químico lá da nossa tabela periódica, nós trouxemos aqui para vocês o ferro. O ferro, ele tem duas letras, né? O F e o E. Então, quando um elemento químico tiver duas letras, a sua simbologia, a sua escrita tem que ser dessa maneira. Escuta só, a primeira letra sempre maiúscula, galera, e a segunda letra minúscula. Nós não podemos colocar as duas letras maiúsculas, porque isso vai caracterizar, deixa eu mudar a cor aqui, vai caracterizar como dois elementos químicos diferentes. Se eu escrevesse isso aqui, seria dois elementos químicos diferentes. Então, o que caracteriza o elemento é exatamente isso. Se ele tem duas letras, se liga aí, escreva aí. A primeira sempre será a letra maiúscula e a segunda sempre será a letra minúscula. Então, acima nós temos o número atômico, que do ferro é representado aqui pelo número 26. Nós temos o símbolo no meio e abaixo nós temos o nome, né? Porque é dessa maneira que está escrito na tabela periódica. E mais abaixo nós temos a massa atômica. E do ladinho nós temos toda a configuração eletrônica desse elemento. Então, existem tabelas que já trazem essa configuração impressa aí dentro dela. Então, você não precisa fazer a distribuição eletrônica. Aí sim, se pedir a distribuição em níveis, a gente faz. Mas isso é assunto para outra aula. Hoje a dica é exatamente essa, de você saber como se escreve o símbolo de um elemento químico. Tem duas letrinhas? A primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Se só tem uma letra, sempre maiúscula. Acima, sempre o número de massa. Abaixo, sempre o número atômico. Então, essa dica é super quente que nós preparamos para você aí. Escreva no seu caderno, bons estudos para vocês e fica a dica!